Muito boa tarde ao presidente Egídio Becauser, que conduz os nossos trabalhos, aos colegas vereadores também, muito boa tarde a quem nos acompanha em casa pela TVL e pela internet. Eu queria, já no início do meu pronunciamento, fazer uma observação aqui aos colegas e também a quem nos ouve. A semana passada eu fiz uma menção aqui nessa tribuna a respeito da visita do presidente Bolsonaro a Chapecó e na ocasião disse que ele perdeu a oportunidade também de passar aqui para o Blumenau e ver um pouco do trabalho que foi feito aqui. E algumas pessoas interpretaram de forma equivocada, mas tu tens alguma coisa contra o João Rodrigues, porque o que ele fez lá e tal. Se não, não tenho nada contra, queria aqui deixar bem claro, muito pelo contrário, aquilo que o prefeito João Rodrigues fez agora em Chapecó, eu quero dizer que está correto. Mais do que isso, está certo e nós temos como comprovar, vereador Tuca. Sabe por quê? Porque nós há mais de um ano fazemos isso. Há mais de um ano fazemos isso. Logo no início da pandemia, estruturamos a nossa cidade através da ampliação dos leitos de UTI na rede hospitalar, também estruturamos a Vila Germânica, testamos em massa e monitoramos. Então é isso, está correto e isso dá resultado. Tanto é que Blumenau é a cidade entre os municípios com mais de 100 mil habitantes que tem a menor taxa de letalidade. Então é isso, queria apenas só fazer esse esclarecimento, porque o resultado que nós chegamos aqui com um ano de trabalho se deu justamente com essas ações que nós já implementamos aqui no nosso município há mais de um ano. realmente dá resultado e Blumenau tem isso para mostrar. Temos a menor taxa de letalidade do Brasil entre os municípios com mais de 100 mil habitantes. E dando seguimento ao meu pronunciamento, eu gostaria aqui de trazer também mais algumas outras ações que estão sendo implementadas pelo prefeito Mário, pelo executivo, no meio ainda de todo esse processo que nos envolve, que é essa pandemia. Ainda assim a cidade não pode parar, nós temos que ter outras ações que precisam ser implementadas para que Blumenau continue sendo uma cidade de referência. E eu gostaria aqui de destacar algumas delas, Ari, se puder nos auxiliar com as fotos. Eu começo aqui já falando ainda na semana passada da assinatura da hora de serviço e pavimentação da rua Augusto Gró, na Nova Esperança, das ruas Luxemburg e Malvinas, também lá no Passo Manso. O vereador Gilson nos acompanhou na Nova Esperança, outros vereadores também estiveram lá. Também, na semana passada, nós tivemos a entrega da reforma da escola bilíngue, professor Fernando Osterman, nós também estivemos lá, uma reforma importante, uma escola também de referência. Além também da entrega da escola, nós tivemos a semana passada também, ainda a visita e a abertura do Parque das Itopavas, uma outra obra importante que foi entregue para a nossa comunidade. Ainda mais tarde, como também já foi citado aqui pelos colegas, nós tivemos a assinatura da hora de serviço para as melhorias na Vila Blomberg. Diversas comunidades que estão tendo a sua situação regularizada, que estão, a partir de agora, finalmente, tendo a possibilidade de ver o seu sonho se realizar. Infraestrutura, dignidade para essas pessoas, não só da Vila Blomberg, mas ontem também acompanhamos ali a assinatura da hora de serviço na Vila Vitória. E, dando seguimento aqui no final de semana, a Ponte do Mirelo. Também foi entregue à nossa comunidade, vale aqui ressaltar esses recursos disponibilizados pelo nosso senador Dalírio Beber. Aliás, foram mais de 17 milhões de reais em emendas que foram destinados a uma série de obras aqui na nossa cidade. Uma delas, a Ponte do Mirelo. Também, como eu disse ainda na sequência, ontem nós estivemos na Vila Vitória e ainda hoje pela manhã, na entrega da reforma do CI Frei Odorico Duirix, na Itopavazinha. Também estivemos lá hoje pela manhã, estava conosco a vereadora Cris, também o vereador Matias, acompanhando aí essa entrega dessa importante unidade de educação infantil, lá na Itopavazinha, ao lado do ESF Armando Debreck, que eu tive a oportunidade de trabalhar, aliás, foi a primeira unidade de saúde em que eu trabalhei aqui em Blumenau há 20 anos atrás, quando tive a oportunidade de chegar aqui, naquela unidade ali, ao lado do CI, ou melhor, a unidade estava ali, mais tarde o CI foi construído e hoje temos uma bela unidade de educação infantil ali para aquela comunidade da Itopavazinha. Hoje ainda nós vamos ter assinatura de mais algumas ordens de serviço na rua Antônio Seter, Linda Seter e Max Schreiber, na Itopava Central. Também serão pavimentações que vão ser realizadas através do programa de mutirão e hoje à noite tem assinatura da ordem de serviço, então, para que aquelas comunidades também possam ter mais qualidade de vida com pavimentação à frente das suas residências. E, para finalizar, senhor presidente, eu só gostaria aqui de ressaltar que nós começamos, assim como o Brasil todo, a campanha nacional de imunização de H1N1. Então, as nossas unidades de saúde, que têm sala de vacina, estão vacinando, também é importante fazer o agendamento através do site da prefeitura ou ligar para a unidade de saúde mais próxima, aquela que você pertence, para fazer o agendamento para a vacina da H1N1. Nós temos nessa primeira etapa, que vai até o dia 10 de maio, as crianças de seis meses até os menores de seis anos, além das gestantes e trabalhadores de saúde. A partir de maio nós vamos ter os idosos com mais de 60 anos, os professores das nossas escolas públicas e privadas e, mais tarde, os portadores de doenças crônicas, de comorbidades. Enfim, nós começamos aí a campanha nacional de vacinação e Blumenau segue o calendário do programa nacional. Então, reforço aqui a necessidade de entrar em contato através do site da prefeitura do 5.6 ou o telefone da unidade de saúde mais próxima da sua casa para fazer o agendamento. Seria isso na tarde de hoje. Obrigado pela tolerância. Um abraço.